Um tiroteio durante o festival de música eletrônica deixou mortos e feridos na turística Playa del Carmen, leste do México. Os tiros começaram no interior da discoteca Blue Parrot e causaram pânico entre a multidão. Dois canadenses, um italiano e um colombiano se encontram entre as vítimas, além de uma mexicana. Segundo o procurador do estado de Quintana Roo, quatro pessoas foram detidas por suspeitas de envolvimento no ataque. A principal linha de investigação das autoridades é uma briga entre frequentadores do show por uma divergência ainda não identificada.